É triste ver uma imagem assim. As labaredas devastam o Parque Estadual da Serra Dourada, na cidade de Goiás, região central do estado. Uma força-tarefa com mais de 50 bombeiros e brigadistas voluntários foi mobilizada para combater um incêndio florestal que começou no último sábado. As chamas já consumiram mais de 2 mil hectares de vegetação. O fogo avança no sentido leste do Parque Estadual da Serra Dourada, em direção à cidade de Goiás. Nós estamos agora enviando mais militares para reforçar esse serviço, visando o combate a essas chamas. Infelizmente, o local é de difícil acesso, com muitos morros, serras, brotas, parebões, que dificultam muito o deslocamento dos nossos militares. Mas nós estamos aí trabalhando incessantemente a fim de que essas chamas sejam controladas mais rápido possível. As queimadas também castigaram o Parque Estadual da Chapada dos Viadeiros, na região nordeste do estado. Em dez dias, o fogo consumiu áreas de preservação próximo à Vila de São Jorge. Mais de 60 brigadistas do Instituto Chico Mendes, do Ibama e voluntários trabalharam no combate a chamas. Um incêndio criminoso foi registrado em setembro deste ano no Parque Estadual da Serra dos Pirineus, em Pirinópolis. O parque tem mais de 2.800 hectares e 42% foram destruídos pelo fogo. Agora, em outubro, a área de preservação voltou a queimar. Os brigadistas conseguiram controlar as chamas. O fogo destrói a natureza. O prejuízo é difícil de ser medido. Nós tivemos reignições em diversos pontos e isso gerou, acarretou novas queimas, novas perdas de áreas aqui dentro do parque. Nós conseguimos, nos últimos três dias de combates bastante intensos, finalizar esses pontos. Mas perdemos um pouco mais de área do parque. Esse é o Pico dos Pirineus, o ponto mais alto da serra, a 1.394 metros de altitude. Aqui de cima, a gente vê essa imagem acinzentada, mais escura. Essa área foi onde o fogo consumiu. Olhando assim, a gente consegue ver a dimensão da destruição. Os incêndios florestais em parques causam prejuízos para o ecoturismo em Goiás. Nós temos os guias, por exemplo, que trazem os turistas aqui para o parque. Temos aluguéis de veículos, de quadriciclos. Tudo isso é afetado diretamente. As pousadas, o visitante deixa de vir para a região, porque a região está muito feia, queimada. Está com esse ambiente insalubre, muita cinza. Então, isso afeta muito, né, restaurantes. Toda a cadeia produtiva que envolve o turismo é afetada diretamente. E é fundamental as unidades de conservação estarem bem protegidas, cuidadas pela população, também pelos turistas, porque gera muito emprego e renda para o estado de Goiás. E é, com certeza, a principal bandeira do turismo do estado de Goiás. E é, com certeza, a principal bandeira do turismo do estado de Goiás.